Estou com o Galaxy S10 Plus, já utilizando por cerca de 3 dias. Mal usei, ou usei o suficiente pra contar a verdade, a real, sobre esse smartphone. Então, confere esse vídeo aí, solta o like, roda a vinheta e vamos nessa. E aí, galera, tudo beleza? O Anderson, Conceição, aqui do canal Meu Smartphone. Como vocês estão vendo, estou com o Galaxy S10e. Vocês viram recentemente o meu unboxing, comentários sobre esse smartphone. Ele está com a capinha que vem dentro da caixa, uma capinha diferente. Eu até fiquei perguntando a um cara que vende acessórios por que as outras empresas não fazem capas diferenciadas assim, né? Com os furinhos assim, que mostram um pouco da parte traseira do smartphone. Eu achei isso interessante, porque hoje você vê um smartphone bonitão, mas aí você coloca a capa e tchau, design elegante, né? Então, está na hora das empresas reinventarem as capinhas de proteções para smartphones. E eu estou aqui com o Galaxy S10e, pessoal. A gente vai contar um pouco da minha experiência que eu tenho tido ao longo desses 3 dias com esse smartphone. Mano, eu estou amando utilizar esse smartphone. Claro que todo smartphone tem um ponto fraco, mas esse aqui eu realmente não encontrei. Exceto pelo fato de utilizar o Instagram, né? O Instagram ainda tem a certa limitação para qualquer smartphone Android. Depois de ser o mais caro do mercado, ele vai ter uma limitação ali no Instagram. Você vai ver que o vídeo realmente não é como os iPhones. Mas, de modo geral, a gente vai contar aqui um pouco o design. Falam logo do design do aparelho, né? De modo geral, esse aqui é a versão mais compacta entre os 3 modelos que foram lançados aqui no Brasil. Esse aqui é a versão E, tem a versão tradicional e tem a versão Plus. Eu, particularmente, gosto de smartphones mais compactos. E esse aqui é perfeito para mim porque ele é compacto. O painel frontal dele aqui é feito só de tela. Vocês podem ver aqui que ocupa praticamente 99%. Só ocupa 99%, 100% por causa do furinho da câmera frontal. Que, inclusive, não me incomodou em momento algum. Eu achei que isso ia me incomodar. Mas, pelo contrário, tem uma funcionalidade dessa câmera na frontal aqui que eu achei muito interessante. Eu vou mostrar para vocês ao longo desse vídeo. Então, o design, de modo geral, é muito bom, muito bem feito, né? Vidro na traseira, super compacto porque cabe perfeitamente na minha mão. Eu posso utilizar ele tranquilamente com uma mão só, né? Eu alcanço o topo da tela, a parte inferior. Então, é tranquilo com relação ao design. Eu achei perfeito. Só um porém, né? Uma observação é que o sensor de pressões digitais é colocado aqui no botão Power, na lateral. Eu achei que esse botão Power ficou muito para cima. Mas, ele deveria estar meio que centralizado aqui no meio do aparelho. Ficou um pouco longe do alcance. Mas, tudo bem. Dá para utilizar tranquilamente. Esse botão, que não é o botão Power, é o botão da Bixby, né? Assistente virtual da Samsung. E eu achando que era o botão Power, mas fiquei completamente meio leigo quando eu tirei o aparelho da caixa, né? Outra ideia interessante são os seus alto-valantes, né? Ele tem dois alto-valantes estéreo de otíssima qualidade para você assistir vídeo. É perfeito. E tem também a entrada para fone de ouvido, que a Samsung continua colocando nos seus aparelhos. Ela não abre mão da entrada para fone de ouvido. Continua colocando, porque ela sabe da necessidade. Até porque, se ela tirar isso, ela vai ter que colocar um adaptadorzinho na caixa do produto. E, enfim. Tudo bem. Reprodução de som e reprodução de imagem. Como eu falei aqui, vou complementar a reprodução de som e imagem, pessoal, desse aparelho. Eu não tenho nenhuma crítica, porque eu, particularmente, gosto de utilizar, ficar... Sempre eu vou para o banheiro, eu gosto de estar reproduzindo alguma série, algum vídeo do YouTube, sem utilizar o fone. Então, eu gosto muito, prezo muito por smartphones que tem alto-falante estéreo e tem uma boa reprodução de imagem. Esse aqui tem tela AMOLED. Display AMOLED é perfeito para você visualizar vídeos. Mano, e quando eu jogo minhas séries aqui, como Dois Homens e Meio, por exemplo, mano, é perfeito, mano. Eu adoro esse smartphone por causa disso. Compacto, consigo levar para qualquer lugar, cabe em bolso, cabe até no estojo lá do carro, porque eu tenho um negócio, tem smartphones que não cabem lá no negócio do meu carro. Ele, como é compacto, mesmo com essa capinha, que não obscurece o design do aparelho, é perfeito, de modo geral, na reprodução de som e imagem. Se você quer um smartphone para reprodução de mídia, a linha Galaxy é excelente. Sem falar que você consegue transferir tranquilamente os conteúdos, né? Você conecta no computador e é tranquilo você passar coisas, tirar coisas do aparelho para o computador ou colocar coisas do computador para ele. Não é como o iPhone, que o iPhone tem uma burocracia danada com relação à transferência de arquivos. Mano, tudo você depende do iTunes e é muito chato. E nem sempre funciona como deveria. Para que agredir? Não tem necessidade disso. Eu já fiz até umas críticas pesadas aqui sobre o iPhone, sobre os pontos fracos do iPhone. Bateria. Com relação à bateria desse smartphone, consegui utilizar tranquilamente o dia todo. Claro que tem aquela coisa, tem aquelas funcionalidades que realmente puxam muito da bateria, que é a reprodução de vídeos, né? Reprodução de vídeo realmente consome muito bateria, reprodução de som constantemente, uso de internet, consome muito. Então, nem sempre eu consigo ter bateria ao longo do dia. Eu preciso recarregar ele em menos de 10 horas aproximadamente. Às vezes passa disso, mas quando chega a 10, 20% da bateria, eu já me preocupo, já coloco logo o aparelho para recarregar. Claro que vai ter situações que você não vai conseguir recarregar de imediato em lugares que você não tem tomada por perto, mas no uso moderado, respondendo e-mails, mensagens do WhatsApp, você consegue levar ele tranquilamente com essa bateria de 3.100 mAh. Eu só achei o carregamento dele meio lento. Eu precisei de mais de 30 minutos para a bateria chegar de 5% a 50%. Eu precisei de mais de 30 minutos. Tem smartphones que com 20 minutos você já consegue esses 50%. E o carregador que vem nele parece que não é uma carga apta, parece que é de 10 ou é 12 watts, sendo que tem empresas agora que já estão colocando 27. E, inclusive, eu fiz um teste, coloquei o carregador da Motorola, que vem no Moto G7 Plus, para recarregar ele, e ainda assim não consegui uma recarga tão rápida como eu esperava. No Moto G, obviamente, ele recarrega bem rápido, se comparar a esse aqui, que tem praticamente a mesma capacidade no Moto G7 Plus, que é 3.000 mAh para o Moto G7, e esse aqui tem uma bateria de 3.100 mAh. Enfim, a questão de consumo de bateria em smartphones é sempre a questão do uso moderado. Se você não utilizar moderadamente, parceiro, não vai ter bateria que aguente. Com relação ao desempenho do aparelho, é tranquilo, né? Inclusive, a Samsung costuma colocar muitas funções em um smartphone só, e como ele é topo de linha, tem 6, ou tem versões também com 8 GB de memória RAM, é tranquilo. Transitar entre um aplicativo e outro aqui é tranquilo, você não vai ter nenhum problema, nenhum engasgo. Teve um problema aqui, eu fui tentar instalar o Gcam para fazer um teste, aí o Gcam, como não é otimizado para o aparelho, aí ele começou a travar o aparelho, entendeu? Porque realmente é um aplicativo que não está disponível na loja de aplicativos, é um aplicativo à parte, você baixa fora da loja, instala no aparelho, tem funções quando você utiliza o modo noturno, por exemplo, trava o aparelho. Então, quando você vê algum lag, algum travamento, é questão de otimização de alguns aplicativos, não é o aparelho que está apresentando esses bugs. Enfim, roda qualquer aplicativo, qualquer jogo disponível, principalmente PUBG, que é um dos jogos mais pesados da loja de aplicativos, usa gráficos com altíssima qualidade, internet constante, e aí é tranquilo, até aí é tudo bem, é tranquilo, com relação ao desempenho do aparelho. Câmera, aí é que está! A câmera do aparelho é excepcional, a câmera grande-angular, porque aí vocês sabem, ele tem dois sensores na traseira, uma câmera normal e uma câmera ultra-wide, é mais de 120 graus. Quando você captura selfie, mano, é perfeito, e ele tem um efeito no aplicativo nativo de câmera, um efeito lá, tem um normal, e aí você usa aqui o modo normal da câmera, você tem um filtro aqui, um filtro tal, chamado quente, mano, ele aumenta um pouco a saturação das imagens, e você captura fotos em ambientes com natureza, é perfeito, olha só essas fotos que eu consegui capturar através da câmera desse aparelho, confere aí. Música Então, pessoal, vocês conferiram as fotos aí? Pois é, as fotos desse aparelho é excelente. Ainda tem aquele porém, né, na utilização do Instagram. Quando você joga essas fotos pro Facebook, perde a qualidade, é muito chato. E geralmente você usa fotos, é pra isso, né? Compartilha nas redes sociais, e as redes sociais não respeitam isso, né? Fica acabando com a qualidade das fotos que você publica lá. No Instagram, tem um problema com relação à gravação de vídeo. Ainda não consegue ser melhor que o iPhone. Mesmo com aquela opção lá, de super... Deixa eu ver qual é a opção. Quando você coloca no modo vídeo aqui, pra gravação de vídeo, aí tem uma opção aqui, super estável. Ainda não consegue ser melhor que o iPhone. Não é, não é. Não é melhor que o iPhone, porque o iPhone, mano, não sei o que é. Eu fiz até um teste aqui. Estou preparando um comparativo do iPhone 8 com o Galaxy S10e. E na reprodução de vídeo, ele ainda não consegue ser melhor que o iPhone na estabilidade. O equilíbrio das imagens dos iPhones são melhores pra redes sociais. Realmente não consegue. É um aparelho topo de linha. Mas pras pessoas mais exigentes, que já usaram iPhone, notam essa diferença como eu, ok? Com relação ao software, é um sistema tão elegante, tão acabado, tão desenhado, tão otimizado, que parece ser um outro sistema operacional e não um Android. Então a Samsung implementou a OneWire, um sistema bem modificado aqui, de interface de usuário, que realmente não parece um Android. Aí você acessa a central de notificações, você vê tudo escuro aqui, porque você pode ativar isso. Você acessa as configurações do aparelho, vai lá em visor, você consegue ativar o modo noturno tranquilamente. Você pode utilizar o modo escuro aí no aparelho, que é uma função até que a Google está trabalhando pra trazer na versão 10 do Android. A Samsung já se adiantou e colocou isso nativamente na sua interface de usuário. Provavelmente a Xiaomi também vai implementar isso aí. Então é algo muito interessante, porque eu particularmente tenho problemas em ficar muito tempo com luz branca, filtro azul, em aparelho, em smartphones, eu ficar muito tempo no computador com mais sentido de cabeça. Então esse modo escuro é essencial pra mim, que tem esse problema. Eu gosto e também economiza a bateria, né? Então todos os aplicativos nativos ficam no modo escuro quando você ativa isso, a sessão de configurações, a central de ações. Então é muito bacana. Uma das coisas interessantes com relação ao software, vocês podem ver aqui que tem uma notificaçãozinha aqui. Isso aqui é a drenagem da bateria. Quando ele tá no topo aqui, fica no verde. Quando tá na metade, já fica laranja. Quando tá abaixo de 30%, aí já fica vermelho. É uma função que eu controlo através desse aplicativo aqui, ó. Energy Ring. Focado para a Galaxy S10. Só funciona no Galaxy S10 por causa dos furos na câmera, como vocês podem ver aqui, ó. Você controla isso aqui. Você pode mudar a cor, controlar tudo. Aqui, tá vendo? De 1 a 25% a bateria fica vermelho. De 26 a 50% fica laranja. De 51 a 75% azul. E 76 a 100% fica verde. É algo muito interessante. Deixa eu mudar aqui novamente. É outra coisa ainda que você pode mudar aqui, ó. Sem aceleração. Esse molde aqui com aceleração, quando tá recarregando, fica animando esse negócio aqui. Então, essa é uma das possibilidades que você tem aí com o Galaxy S10. Por isso que eu achei até... Acabei achando útil esse furo na câmera aqui. No Galaxy S10 Plus, que tem duas câmeras, também fica a mesma coisa. Só que fica no modo retangular. Aqui começou uma câmera e fica a circular. É algo muito interessante, porque eu achei realmente... Tornou esse furo meio que útil, né? É uma coisa que não me incomoda. E ainda tem funcionalidades extras. Continuando falando sobre software. Uma parte do software dos aplicativos nativos que vem num sistema aqui da Samsung. Esse bloco de notas da Samsung. Eu achei ele muito elegante. Muito intuitivo. Porque eu uso muito. Tem pensamentos, coisas que eu penso, assim. Mensagem. Aí eu escrevo pra não esquecer. Então, eu passei muita coisa do iOS. Quando eu fiquei utilizando como meu aparelho principal por mais de um ano. Aí tive que passar tudo pra cá. Só que fui passando um por um. Fui copiando e colando. E a forma com que a Samsung organiza os blocos de notas aqui pra vocês que gostam, é realmente muito bacana. Você pode separar por categorias e colocar em cores. Eu tenho várias categorias aqui, ó. Você pode ver. Coisas de comédia, tecnologia, ciência, Deus. Então, eu adorei esse bloco de notas. Mesmo ele não tendo, pessoal. Eu passei aqui agora e lembrei. Mesmo ele não tendo a tela curva, você tem acesso aqui aos aplicativos laterais. Você pode adicionar os principais aplicativos que você utiliza e ter acesso a eles aqui rapidamente em qualquer área do telefone que você tiver. Se você está na central de ações e quer acessar esse aplicativo, você jogue pro lado. E agora não funciona, não. Na central de ações, não funciona. Só aqui na tela. Deixa eu ver. Se você estiver dentro de algum aplicativo, você tem acesso aqui. Menos na central de ações, né? Realmente, na central de ações, ele some aqui essa função. Outra real do Galaxy S10e é que, na verdade, desde o Galaxy S8, já vem com fone de ouvido da marca AKG, que, pra mim, é um dos maiores fabricantes de caixas de som, fone de ouvido. Então, a Samsung colocou, continua colocando esses fones de ouvido da AKG no Galaxy S10e. E tem uma qualidade de som, uma reprodução de som animal, pessoal. Só vocês experimentando pra saber o que é que eu estou falando. Porque, realmente, se eu testar aqui, não vai ter como vocês saberem, né? Então, esses são os fones de ouvido da Samsung. Tá emboladinho aqui. Mas, enfim, são muito bons. Pois bem, pessoal. Então, essa é a minha real sobre o Galaxy S10e. Contando aí a minha experiência de uso nesses três dias, eu vou trazer um review ainda mais aprofundado sobre o aparelho. Qualquer outra curiosidade que eu tiver sobre o aparelho, eu vou fazer um vídeo específico aqui sobre ele. Se tem alguma coisa a mais que vocês queiram saber sobre o aparelho, deixem nos comentários que eu vou tentar responder e também pegar isso e transformar em vídeo. Eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de me seguir no Instagram. O link está na descrição do vídeo aí. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.